Música Tá tolo, vai embora, chega! Vai lá, vai lá Vai pra lá, rapaz Caraca 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 Traba aqui, Jace Vai botar a mão nele pra você ver aqui A gente vai botar ovo, botar ovo, botar a carabela. Cuidado aí já tem. Caralho! Ela tá me cabulando já. Rapaz, ó. Tá virando chegou a ser burro. Cuidado aí. Quê? Tamanho?